Tá nem fingindo ele Tá nem fingindo ele Tá nem fingindo ele Vai todo mundo deitar aqui Essa porra aqui Vai passar por cima agora Quem quiser passar, vai passar por cima agora Vou deitar aqui Vai todo mundo deitar aqui Vai toda a borracha Aí ó, tudo deitado Tudo Aí ó Tudo deitado Tira o carro Tira o carro Tira o carro Tira Tira Minha viatura da entrada Bora Tira o carro Tira o carro Jardim Alegre no momento aqui, o povo, todo mundo sentou em cima da rodovia. A borracha vai comer pra cima da polícia, tá só uns 10 aqui, tá 20 aqui, e mais de mil pessoas aqui por aqui já, ó. Alguém fica louco. E tem ainda quem fala...